Atingiu em 2010, segundo os dados oficiais do IBGE, 190.732.594, ao longo completo, 191 milhões de habitantes em 2010. O ano passado, dia 30 de junho, o IBGE publicou no Diário Oficial uma informação dizendo que a população brasileira chegou a 202.700.000 habitantes, 30 de junho do ano passado. E esse número foi divulgado porque a distribuição dos tributos depende da população de cada município. O IBGE publicou 5.550 municípios, somou 202.700.000 habitantes no ano passado. Nós somos, hoje, em torno de 19 milhões de pessoas acima de 60 anos. Chegaremos a 57 milhões no ano 2040. Não é nem 2050, 2040. Seremos 57 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. E aí eu falo uma coisa para as mulheres, e aí tem conexão lá com a história do meu livro, que é o seguinte. Nós teremos 57 milhões de habitantes daqui a 25 anos, 2040, com mais de 60 anos. Até os 60, até os cento e tantos. 66% mulheres. Por quê? Ponto número um. Elas têm uma expectativa de vida média maior. Ponto número dois. Eu tinha que acrescentar. Teremos dois terços dessa população, de 57 milhões acima de 60 anos, em 2040, composta de mulheres, e uma grande parte, sozinhas. ou porque já enterraram o marido, ou porque se separaram e não casaram de novo, ou porque nunca casaram. E aí, tem uma pergunta a ser feita. Se eu chego aos 60 anos, com uma expectativa de ir até os 90, são mais 30 anos. A vida adicional, dos 60 aos 90, 30 anos, equivale a toda média de vida do povo brasileiro de 1900. Entenda. É uma outra vida. E aí vem a pergunta. O que vou fazer? Com minhas finanças pessoais, com minha renda, com os cuidados da minha saúde, com minha aposentadoria, com a questão da solitude, não é? Solidão é um conceito meio psicológico, romântico. O fato de viver sozinhas. Então, eu digo que, sobretudo, as mulheres têm que pensar. Têm que pensar nisso. Esses assuntos, plano de saúde, aposentadoria, poluição, renda da velhice, e o que fazer de uma vida inteira dos 60 aos 90, equivalente a 30 anos, é uma questão a ser colocada no plano individual, no plano familiar, e no plano coletivo. nacional. Pois bem, havia alguns mitos. O primeiro mito é que o cérebro envelhecia. Hoje já se sabe que o cérebro é um músculo que envelhece como qualquer músculo do corpo. Não usado, envelhece mesmo. Cérrebro não usado é como o músculo da perna nunca exercitado. Vai colher os efeitos da falta de atividade. O corpo humano foi feito para atividade. Porque o ser humano era um bicho que passava o dia inteiro correndo atrás de uma fruta, de um peixe e de um pássaro para comer. Mais ou mais que isso, há 10 mil, 15 mil anos. E a nossa construção física não mudou muito. Tivemos várias evoluções, mas em 10 mil anos em termos de história antropológica do corpo humano é muito pouco tempo. Pois bem, então essa é uma pergunta que tem que ser feita, todos têm que ser feita. E, aliás, eu faço uma brincadeira dizendo o seguinte. Caetano Veloso tem uma música e lá pelas tantas ele diz assim viver não é preciso, navegar é preciso. Essa frase tem várias histórias, mas ela ficou muito divulgada em um poema do grande Fernando Pessoa. Dizem que lá atrás Aristóteles já tinha falado qualquer coisa, mais ou menos assim. Viver não é preciso, navegar é preciso. O que o Fernando Pessoa quis dizer foi o seguinte. Viver não é preciso. É só pular. Daqui não, porque aqui está muito baixo, mas tem que subir lá no décimo segundo. Basta pular no décimo segundo que a vida está extinta. Mas, se você não optar por sair da vida por meio de sua própria ação pessoal, é preciso navegar. E no mundo moderno, o jovem, uma criança que nasce hoje no Brasil já está com uma expectativa média de vida próxima de 85. Insisto, média. Muitos viverão em 95, 100. Pois bem, e aliás, há um dado curioso. O Brasil é um país cheio de contraste. O Brasil é um país bem difícil de ser entendido. O Brasil tem uma das menores taxas de suicídio do mundo. Suicida-se muito pouco aqui. O povo brasileiro não se mata, comparado com o japonês. É verdade, lá no Japão, eu brinco nem nos atleticanos. Então, já que não nos matamos, então é necessário navegar. E se é necessário navegar? A filosofia nasceu quando o filósofo Sócrates disse o seguinte, o homem é o único animal que tem memória da dor e que sabe que vai morrer. Se você pegar um cachorro e fizer uma cirurgia nele, hoje existe psicólogo de cachorro, não sei se eles confirmam isso, diz que três anos depois o cachorro não lembra. Ele não tem memória da dor, o ser humano tem memória da dor. Mas o cachorro também não sabe que vai morrer. O ser humano sabe que vai morrer. Ele descobriu isso um dia, né? Quando o seu cérebro evoluiu. E aí, nasceu a filosofia nesse momento. Dizia o filósofo grego 400 anos de Jesus, Sócrates. O homem descobriu que é um animal que vai morrer. Ele sabe que vai morrer. Aí, impõe-se uma pergunta. Como viver? E começou a filosofia. Como viver? E essa é a grande pergunta. Eu estava na CBN um dia, num debate, eu gosto muito daquelas frases que são importantes e em poucas palavras dizem tudo. uma conversa que nós estávamos tendo lá a respeito de aposentadoria, plano de previdência, isso tal, lá pelas tantas, alguém falou do tédio que é para muitos aposentados a própria vida. Vocês sabem que há estudos que a aposentadoria é um perigo. é um perigo. Inclusive, entre o funcionalismo, alguém aqui foi funcionário público? É funcionário público? Pois é. No meio do lá, no governo federal, há estudos mostrando que a aposentadoria é um perigo e não poderia ser feita assim de choco. O sujeito trabalha 30 anos, 35, e dá uma parada de 100%. Isso é ser perigoso. Porque o nada que vem naquelas 8, 10 horas de trabalho é um problema se a pessoa não souber o que fazer. Vira fonte de problemas emocionais, fisiológicos e doenças. Pois bem, eu estava então lá na CBN e aí alguém me perguntou a respeito do tédio. Minha função era outra. Eu estava falando de economia e de finanças. E eu então, eu também, eu não sou nenhum pensador, mas eu tenho meu caderno de frases próprias. eu também sou autor de minhas próprias frases, por que não? Eu disse, eu respondi o seguinte, o tédio é a falta de projeto. Entenda por projeto qualquer razão por que viver. Entenda por projeto qualquer atividade para ocupar o tempo, o cérebro, a emoção, os sentimentos do ser humano. Pois bem, falava-se em terceira idade lá em 1900. Essa expressão hoje não serve mais, porque os economistas gostam de analisar a economia, uma série de coisas, e eles dividem as gerações em 25 anos. 25 anos uma geração, 25 a 5, porque é mais ou menos quando as pessoas que casam começam a gerar filhos. Então, quando os filhos têm 25 anos, os pais estão com 50, então os economistas falam de primeira geração, 0 a 25, segunda geração, 25 a 50, terceira geração, 50 a 75, quarta geração, 75 a 100. para fins de alguns trabalhos de natureza econômica. Porém, é muito estranho você pegar pessoas que vão de 0 a 100 anos e dividir em 3 ou em 4. É muito pouco. Quando uma pessoa se aposenta aos 60, a vida dos 60 aos 65 é um tipo. Dos 95 aos 100, também são 5 anos, é outro tipo. Pois bem, tudo isso para dizer o seguinte, o mundo mudou. Mudou completamente. A expectativa média de vida mudou e tornou-se uma fonte de problemas tanto para os sistemas de previdência, que não conseguem financeiramente bancar, como para o indivíduo aposentar-se aos 60 anos e viver até próximo dos 90, dos 100. Se ele não tiver sabedoria para decidir sobre sua vida, alguns se adaptam maravilhosamente bem, ficando trancados dentro de casa vendo televisão de manhã, tarde e noite, janeiro, fevereiro, março, dezembro, ano após ano, até morrer. Sim, não há receita geral. Agora, sabe-se que para muita gente, para legiões e legiões de pessoas, a aposentadoria brutal de um dia para o outro depois de uma vida de 40 anos de trabalho é um perigo. Pode ser um grande problema. Pode ser um grande problema. Então, pensando em tudo isso, pensando nessa expectativa. Deixa eu contar uma outra historinha aqui, meu tempo está dando a dizer. A Igreja Católica, eu nasci em si, fui batizado, presmado, na Igreja Católica. Vivi em outras religiões, por circunstâncias, aprendendo e tal, uma curiosidade, mas a Igreja Católica tem uma coisa muito curiosa. Você, para ser padrinho de casamento, padrinho de noivo, tem que ir lá fazer um curso. e eu fui lá com minha mulher fazer um curso. Aí sobe lá no púlpito um sujeito e começou com uma conversa muito moralista, dizendo, porque hoje os casais se casam muito levianamente, ninguém mais pensa para casar, porque hoje os casais se separam por qualquer bobagem, porque hoje ninguém mais tolera ninguém. E começou a me separar. Quando terminou, teve um coquetelzinho, eu fui conversar com ele, eu falei, deixe-me dizer uma coisa. Aí ele quis dizer que a moral está, a moral familiar está em decadência. Eu falei, deixe-me contar uma história. No ano de 1900, a expectativa média de vida era de 33 anos, em 1940, a expectativa média do povo brasileiro ainda não tinha atingido 40 anos. Eu falei, então é o seguinte, em 1940, primeiro, as mulheres se casavam muito jovens, 15, 16 anos, era comum, casamento de mulher de 16 anos. E os rapazes também, muita gente na zona rural. Eu digo, então é o seguinte, a probabilidade de um dos dois morrer antes de que o casamento completasse 30 anos era muito grande. Um dos dois morria antes dos 50 anos de idade. Então, não dava nem tempo de desgastar demais o casamento, às vezes até dava, mas a pessoa morria. Hoje não. E, às vezes, eu brinco com alunos, eu pergunto assim, tem muitos alunos na faixa de 20 anos, eu falo, tem alguém que está noivo aqui? Aí ele levanta lá, a menina levanta a mão. Eu estou noivo. que idade você tem? 20 anos. Quando você, no final de semana, encontrar seu namorado, olhe para ele e fale, dá para viver com isso nos próximos 70 anos? Porque a probabilidade de você chegar aos 90, e ele também é muito grande. Então, é óbvio que com esse tempo imenso pela frente, é normal que mudando a moral ou não, também a taxa de separação tivesse aumentado. não tem nada a ver. Pode até ter algum elemento aí de desvalorização do casamento, qualquer coisa assim, mas não na proporção que você disse, falei para ele. Deu a impressão que viramos todos um bando de irresponsáveis no mundo, não é? Mas, eu estava contando essa história para dizer justamente que a probabilidade, sobretudo para as mulheres, de depois dos 60 anos passar uma boa parte da vida sozinha, é muito grande. E aí, o tédio que eu disse lá na CBN, o tédio era falta de projeto. Resumidamente, é falta do que fazer. Um outro dia, eu estava na CBN, o governador Requião tinha proibido o negócio dos bingos, né? Lembra dessa história dos bingos? O governador proibiu os bingos. E a CBN resolveu entrevistar algumas pessoas e entrou no ar uma senhora e ela disse assim, eu tenho 94 anos, eu tenho meu dinheiro, eu sou independente. o bingo é para mim o lugar em que eu vivo na sociedade. Não cabe ao governador decidir o que eu devo fazer da minha vida nem do meu dinheiro. E aí, conversa vai, conversa vem, eu estava lá e me perguntaram. Eu falei, olha, não quero fazer uma análise, posso fazer uma análise econômica do problema, mas, deixa eu me dar um recado para essa senhora. Ela disse que tinha 94 anos, tenho saúde? Ela disse, tenho saúde, no ano de moleta, começou uma conversa. Aí, eu, e ela então justificou que o bingo era o lugar em que ela tinha inserção social e, digamos, o jeito de preencher o seu tempo. E eu disse o seguinte, triste de uma pessoa que tem dinheiro, tem saúde, cuja única opção para passar o seu tempo e se sentir inserida e viva é o bingo. É o bingo. E aí, eu falei para ela, olha, eu não tenho receita para ninguém, não tenho essa pretensão, eu tenho meus problemas, meus brilhos, minhas dificuldades também, mas, eu falei, eu vou dizer para ela pensar em algumas alternativas.